Salve galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca e turismo em Borborema, São Paulo O vídeo a seguir, galera, eu vou explicar pra vocês aí como tá a situação real em Borborema, São Paulo Se você turista aí, amigo, quer vir pescar aqui, vou explicar pra você a situação real E no meio da minha explicação, vou deixar rolando algumas de minhas pescarias aí que não foram ao ar, beleza? Grande abraço a todos e bora lá, roda a vinheta! É isso aí galera, hoje dia 8 de março de 2021, tô gravando esse vídeo pra vocês aí Entre a minha fala aí, estarei disponibilizando aí algumas imagens de algumas pescarias aí que eu realizei antes da pandemia aí Que infelizmente eu não consegui fazer um vídeo completo, né? Então vou deixar passando essas imagens pra vocês aí enquanto eu comento a real situação nossa aqui do nosso município Aqui em Borborema, galera, na nossa área de turismo aí, náutica, o que acontece? Tem barreiras na prainha, né? Tem terras aí tampando os desembarques E no momento só nós, guias de pescas, estamos podendo trabalhar aí com duas pessoas por barco E pescadores profissionais que residem na cidade estão podendo também exercer aí sua profissão aí Devido eles viverem disso, né? Eu também sou um pescador profissional, né? Em nossas horas vagas aí a gente trabalha como guia de pesca Então a gente tá fazendo dessa forma aí A gente teve uma reunião online com o prefeito da cidade E graças a Deus aí a gente tá conseguindo trabalhar aí com duas pessoas por barco A gente tá conseguindo colocar dois turistas aí na embarcação E conseguindo fazer a nossa pescaria aí Tava um pouco mais difícil, né? Geralmente a turma vem aí pra pescar em três, quatro pessoas Pra repartir a pescaria Inclusive às vezes até da mesma família aí gostariam de estar em três, quatro pessoas Mas a gente tá catando aí as ordens aí do nosso município E estamos trabalhando dessa forma Torcendo pra que tudo volte ao normal, é claro, né? Muita gente me ligando pra saber como que tá a real situação daqui de Borborema Então através desse vídeo aí eu gostaria aí de estar esclarecendo pra muitos de vocês que têm ligado A prainha ainda, de um lado da rampa, continua com a terra lá Não tá conseguindo desembarcar E na entrada principal lá Tem as pessoas lá que ficam lá vigiando E averiguando se são guias de pescas mesmo que estão desembarcando Ou pescadores profissionais que residem mesmo na cidade Tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido mais esse grande vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like, ativar o sininho de notificação Isso é muito importante Para que nosso conteúdo aí continue sendo gravado E demonstrado pra vocês Se vocês tiverem alguma dúvida aí É só me comunicar aí nos comentários do vídeo Que estarei esclarecendo pra vocês Grande abraço a todos e tamo junto Vou deixar aí vocês aí Com algumas imagens aí De algumas pescarias Que não foram ao ar aí Devido a ter pouco conteúdo E é isso aí, galera Tamo junto Grande abraço Tchau, tchau Aí, galera Um curvinão aqui agora Em Berborema Sabadão Olha o tamanho da bicha, galera Aê Valeu, parceiro Olha o tamanho daite Parabéns, parceiro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.